Boa tarde, meninos e meninas do crochê. Aqui é a Rosa do canal Rosacrochê.Cruz e hoje estou trazendo uma produção já iniciada, um vlog já iniciado para vocês, porque eu não tive tempo de fazer tudo no início. Eu já tenho dois tapetinhos em casa, feito no tom de castanho com vinho, se eu não salvo engano, e já iniciei aqui no meu ponto de trabalho a finalização de mais alguns pares. E hoje eu já finalizei um tapetinho cru com vermelho, já estou finalizando o segundo para fazer o parzinho e já estou para iniciar também o verdinho. Eu quero ver se eu consigo fazer hoje. Vamos ver se eu consigo fazer hoje antes de me retornar para casa. Olha, a basezinha dele, com o início de 29 correntinhas, 7 primeiras carreiras no cru e 5 no verdinho, ficou em 140 gramas. Vamos ver finalização. Eu não tive como pesar aqui o que eu finalizei. Aí, na próxima parte do vídeo, onde eu vou mostrar para vocês o que eu consegui produzir essa semana desses tapetinhos, eu conto o peso total para todos. Eu trabalho com fio ponta firme na ordem 6 e vamos ver o que vai dar até a próxima. Já estou de volta com os tapetinhos prontos. Hoje são 23 de setembro, por volta de 21 horas. finalizei o tapetinho cru com vermelho com bico do Prático Chique Miss, tendo como peso 272 gramas em média. Porém, o Prático Chique tradicional, iniciando-se também com 21 correntinhas, ele teve o peso depois de finalizado, de 250 gramas. O tapetinho verde, que eu disse que estaria iniciando o acabamento dele, finalizei com o bico que a Poliartes fez no tapetinho Francisca e ele também ficou pesando 272 gramas. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, faça o seu comentário e volte para você verificar as nossas novidades. Até mais!